E faça uma moldagem de moldeiro aberto. Moldeiro aberto, unindo os seus transferentes no que a gente chama de processo de indexação. Então você vai fazer o processo de indexação, é demorado, aí nós vamos entrar naquilo e você fala, é demorado, precisa ser feito de forma bem feita, senão você vai perder um tempo e não vai te adiantar nada. Então precisa, nesse momento, de ter o quê? De você deixar um bom tempo para a consulta e ter paciência. Olha só, olha só, vamos lá. É demorado, ok. Pô, o Fábio está falando que eu preciso otimizar tempo, então não faz sentido, calma, vamos lá. É demorado, tá? Mas eu removi a prótese do paciente, vamos supor que ele está usando uma prótese provisória. Então eu removi essa prótese. Demora mais remover a prótese do paciente. Então pensa bem eu fazer isso em várias etapas, onde eu perco mais tempo removendo e reinstalando a prótese provisória desse cliente. Se eu fizer isso uma vez, conseguir fazer o máximo de procedimentos para que eu tenha o melhor possível naquele momento, com certeza eu estou otimizando o tempo, mesmo fazendo uma consulta maior. Então vamos lá. Eu já testei, aqui ó, tá o caso aí, se os pilares estão instalados. A próxima etapa seria a instalação dos transferentes de moldagem específicos para moldagem aberta. Então, para quem está começando, está nos ouvindo aí, existem transferentes para moldagem fechada. Não é isso, Flávio? Sim. E os transferentes para moldagem aberta. Esses são transferentes para moldagem aberta, esses pinos longos aí, exatamente para atravessar a moldeira. Então os transferentes não estão unidos. Você poderia moldar o paciente assim com os transferentes separados. Daria certa a moldagem? Daria certa a moldagem. Seria uma moldagem precisa? Com certeza não. Seria uma moldagem com potencial de imprecisão muito grande. Para ganhar imprecisão, para a gente fazer uma única moldagem, eu preciso unir esses transferentes. Existem vários materiais para unir esses transferentes. A técnica mais consagrada, a mais antiga, a mais barata e que dá mais certo, na minha humilde opinião, de 20 anos trabalhando, é usar o fio dental, fazer o trançado. Você fez uma teiazinha bonita ali. Olha que trança bonita ficou, né? Olha só, gente. Eu não faço essa trança bonita só porque eu vou fotografar, não. Eu gosto de trabalhar assim, em todos os casos, com capricho. Isso aí. Então, no outro caso, seria o dia a dia, cara. Esse é o dia a dia. É o nosso dia a dia. Exatamente. Uma modinha que começou aí é o pessoal botar borracha ortodôntica para unir, né? Aí é aquela história. Borracha ortodônica. Você tem que comprar aqueles limpes ortodontes. Tem que comprar o limpe ortodôntico. E a minha humilde... Na minha humilde opinião, eu fui usar isso. Tem tensionamento. Tem tensionamento. E outra coisa, a resina... Aí, ó. O superior que bonito também, ó. Perfeito. Olha, você faz esse trançado em menos de um minuto. Você faz isso. Quem brincou... Vou falar uma coisa... Lembra daquele joguinho que a gente brincava com o barbante quando era criança? Isso que eu falava. Muitas mentiras. Quem já brincou desse joguinho? Ou assim, daquelas pulseirinhas trançadas. Lembra daquelas pulseirinhas trançadas? Isso. Essa é uma mentira, né, galera? De novo, meu querido, fio dental tem toda a clínica. Não precisa inventar a moda. Tem toda a clínica. Você faz um trançado bom dele. Por que tem que ser um trançado assim, ó? Como se fosse um 8 e um X? Para criar uma cama. Exato. Porque um dos grandes erros... Aí, ó. Aí, a Duralet já colocada, né? Vamos chamar de resina pattern. Você pode usar vários tipos de marca. A gente vai até falar aqui. Essa que eu usei nesse caso aí é a resina speed pattern da TDV. Não é cara. É super barato. Não é importado. O pessoal fala assim. Aí você vê aula, o pessoal fala assim. Ah, eu só uso a resina pattern da GC. Custa caríssimo. É muito boa? É muito boa. Mas custa caro. Você não vai ter acesso a isso em toda a clínica. Não precisa. Não precisa. Se você usar uma resina tipo pattern, qual a característica da resina pattern em relação a outra? Ela tem baixa contração. Presta atenção no que eu falei aqui, Flávio. Ela tem baixa contração. Isso significa que ela não tem contração. Exatamente. Então, assim, na maioria das vezes, na maioria das vezes, o que vai determinar o sucesso é o processo. Exatamente. Não esquece isso. De que, ah, fulano de tal usa tal. Fulano de tal usa aquilo. O que vai determinar o sucesso, muitas das vezes, é o processo. Lógico que se você usar porcaria também, você pode fazer um processo maravilhoso, que você não vai ter um resultado muito satisfatório. Então, se eu usar um material legal e fizer um processo excelente, o seu trabalho vai ficar excelente. Por que eu botei? Eu geralmente não boto o material que eu uso. Por que eu botei o material? Para mostrar qual é o material que eu estou disponível em qualquer dental de uso, barato, assim que todo mundo acha. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, você tem que comprar o melhor resina, para a gente dizer, senão a sua maldade vai dar errado. Seria uma desonestidade. porque não é isso que a gente faz, pelo menos eu. Não é o nosso dia a dia. Não é o nosso dia a dia. Então, o que... Agora, como que quebra essa... Dica para não errar. Não é a dica para não errar? É, tem contração. Dica para não errar. Primeiro, você não pode colocar pouca resina. Esse é um dos erros... Aí nós vamos entrar na sua pergunta lá da resina flow. Gente, você tem que colocar uma grande quantidade de resina. Tem que ser uma verdadeira fonte de resina. Ela tem que ter pelo menos uns 5 milímetros ou mais de espessura. Por isso aquela cama de fio dental larga. Quando eu usei a borracha ortodôntica, o que que aconteceu? A borrachinha ficou tensionada. O Duralei. Eu chamo de Duralei, né? Porque vamos chamar de resina pátria. A resina pátria escorria daquele negócio. Você vê lá, não tinha uma retenção. O fio dental, ele molha, né? Ele tem uma molhabilidade. Então, ele segura a resina em posição, na minha opinião, muito melhor. E para que esse índice... A gente chama de índex ou indexação. O que que significa índex em inglês? Índex significa... É uma palavra em inglês. Significa gabarito. Isso é um gabarito de moldagem. Para que esse índex, essa indexação, ela tenha precisão, ele não pode sofrer flexão. Ele tem que ser rígido. Ele tem que ser largo. Ele tem que ter um bom volume de resina. Então, a resina contrai. Um pouco mais contrai. E você tem que usar um grande volume de resina para que o índex tenha resistência. Ele tem a resistência. Então, não pode ser... Mas lembra, Gustavo? Você lembra quando a gente fazia isso lá no início? Fazia uma moldagem fechada. Isso. Depois fazia o índex de prova de solda fora da boca. E aí, cara, depois aquela parte tinha que ser soldada, mas ela não encaixava mais no seu modelo. E aí você fala simplesmente... E aí é do inferno para resolver aqui. Aí você tinha que estar tirando, escolhendo qual análogo que é. Não, outra coisa. Alguns casos tinham que moldar de novo. Você gastou o dobro de análogo, né? É, outra consulta só para fazer isso. E com certeza você vai ter problema lá na frente. Exato. Então, assim, se você fizer um índex bem feito... O que é bem feito? Faça uma boa cama de fio dental. Ou qualquer outra coisa que você queira usar. Pode ser a borracha que eu estou dando. Tudo bem. Vamos brigar por isso. Mas tem que colocar uma boa quantidade de material. Aí entramos aonde o Flávio falou. Aquela resina bisnaga de resina fotopolimerizável, ela não é barata. Você vai ter que usar essa grande quantidade de resina. Senão o seu índex vai ficar flexível. Ele não pode ser flexível. Tem que diminuir a flexibilidade dele. Você pode colocar até brocas. Mas aí esses pulos, esses macetinhos macetosos... Aí mais para frente. Usar brocas. Hoje é o básico. Macetes básicos, você não é barata. Então, uma grande cama de resina fotopolimerizável. Como essa resina tem um pouco de contração, você vai ter que remover esse índex da boca. E fazer a separação dele com um disco. Eu recomendo um disco grosso. Um disco chamado Disco de Oxide de Alumínio. Ou Cut Off. Cotoff. Ele chama de Cotoff, mas é Cut Off, porque ele serve para cortar condutos de alimentação. Não vai servir, por exemplo, para cortar um disquinho de aço, que é muito fino. Muitos vão querer falar assim... Ah, mas eu queria cortar isso na boca com uma broca de alta rotação. Eu ia te perguntar isso aí agora. Pode? Se você quiser cortar isso na boca com uma broca de alta rotação, poder pode. O que você vai usar? Você vai usar uma broca ponta de lápis longa, uma 3203, de granulação média ou grossa. E trabalhar com ela encerrilhada com abundante irrigação. Por quê? Se você usar... Olha só, a separação do disco. Quando você voltar com esses segmentos para a boca, esse espaço que ficou entre aquela ponte do Ralei, ele não pode ser muito grande. Não pode permitir interferência, ou seja, um não pode tocar no outro e também não pode ser muito grande, porque senão você gera a contração novamente. Exato. Se você usar um disco muito fino, um disco, por exemplo, de aço dupla face fora da boca, normalmente, quando você colocar para a boca, ele vai tocar um no outro. E esse espaço tem que estar livre, exato, tem que estar livre. E, ao mesmo tempo, eu não posso criar uma valeta aqui nessa região. Por quê? Porque qual que é a intenção de você fazer essa separação? É que você, agora, use uma menor quantidade de resina e quebre um pouco a contração de polimerização. Aí você vai estar dizendo assim, que eu não estou entendendo. Então, assim, vamos lá. Quando você faz essa união aqui, a primeira, vou voltar aqui um pouco, essa união primeira, vou voltar lá no início, né? Essa resina, ela vai ter a sua contração inicial, ou seja, 85%, 85% da sua contração total vai acontecer nos primeiros 10 a 15 minutos. Olha que dica! Então, o que é que você vai fazer? Você vai terminar o índex, fez o índex, fez o índex, jogou a resina guralha, você vai esperar pelo menos 10 minutos, até que você possa cortar, vai jogar a resina guralha, espere 10 minutos para que você possa cortar, colocar na boca de novo. Nesse momento aqui, a resina já tem mais de 15 minutos de polimerização, ou seja, ela já contraiu mais de 85%, quase o máximo. Ela vai contrair o máximo dela só depois de 24, 48 horas. Então, também não adianta ficar esperando muito tempo. Ela contrai muito no início, os 10 primeiros minutos, depois ela vai contraindo com o tempo. Então, olha só, não é resina de não contração, é resina de baixa contração. Então, presta atenção, ela vai contrair dali a 24, 48 horas, bastante, esses 15% depois. Isso vai, vamos chamar essa informação lá na última dica. Na última dica. Então, nesse momento que você cortou aqui, para reunir, fazer a reunião, se você esperou 10 minutos, é o tempo necessário, porque essa resina tem uma altíssima taxa de contração. Então, nesse momento agora, é que você vai fazer a reunião, vai unir de novo os segmentos. Está vendo o vídeo aí, Cláudio? Está dando para ver? Está rodando? Estou, está rodando. Então, com uma quantidade muito menor de Duralet, ou de resina Pátria, que seria resina padrão, você vai fazer a reunião. Isso serve para a gente quebrar. Não adianta você, por exemplo, manipular uma grande quantidade de Duralet, colocar, cortar logo em seguida e reunir de novo, porque você não tem o tempo daquela resina. Faz esses 10 minutinhos, você deixa o paciente sentado na cadeira, você dá o telefone à mão dele, você levanta, você toma um café, toma um WhatsApp, dá uma descansada, dá uma alongada, e aquele 10 minutinhos você vai descansar. Está aí, o Dino, de novo. Com o mesmo seu tempo também. Tem gente. Dá uma descansada, é fundamental descansar, e isso faz diferença no urinal. Por quê? Porque, clinicamente, e também não, cientificamente, a gente sabe que esses 10 minutos iniciais, a resina está contraindo muito. Exatamente. Uma vez feita essa segunda adição de resina Pátria, você já pode moldar logo em seguida, 5, 10 minutos depois, você está moldando.